Boa noite, boa noite galerinha aí do Brasil, hoje eu vou fazer um vídeo mais ou menos mais calmo porque tô muito feliz com a que a Anvisa aí no Brasil, né, liberou praticamente aquela Coronavac, a vacina e aquela outra vacina e o povo vai começar a se vacinar, isso é muito bom porque aqui já estamos, muita gente já foi vacinada, a parte mais idosa, né, a parte mais idosa está muito já vacinada e aqui na província onde eu moro, porque isso aqui onde eu moro era a Áustria antes, antes de ser Itália praticamente aqui, tem um vídeo que eu fiz aí, tem um forte, um forte que foi feito em 1870 mais ou menos pelos austríacos, prima, antes da Primeira Guerra Mundial, que eles tinham medo de, quando fizeram essa guerra perder, né, um pouco a Itália, e na verdade perderam muito, porque isso aqui era tudo Áustria e nessa região que eu moro, eles se consideram ainda austríaco, muita gente se considera ainda austríaco tem lugares aqui que não fala italiano, mas eles não querem falar italiano, fala mais a língua alemã, né, que é a austríaca e queria mandar um recadinho aí, para uma pessoa aí, que, senhora Lu, é verdade da Lu, valeu, obrigado, viu senhora muito obrigado, e ofereceu um vinhozinho, não, um vinhozinho, outro, veio um velho aí, rapaz, um velho babaca do caralho porque eu fiz os vídeos lá da, da, daquela broaca lá, falando da mal da broaca aí veio um velho aí, você é um cachaceiro bebendo cachaça, amigo meu primeiro lugar, aqui a gente está na região do vinho segundo lugar, aqui não tem cachaça, aqui tem a grapa, que é outra coisa, é feito com a uva não com a cana de açúcar, como tem aí no Brasil, e terceiro lugar uma garrafinha de cachaça aqui, custa mais ou menos, 130 reais, a cachaça brasileira e terceiro lugar, tem que ir lá em Milão comprar, quem já vai comprar cachaça tendo uma, olha tendo uma coisa dessa aqui, boa, na mão, rapaz, um vinho eu, guarda, eu, no caso, não um vinho, um bom vinho, quando você está jantando, toma, faz muito bem aqui tem lugares, tem, olha, aqui o povo, já começa é, praticamente, tem lugares, tem, na Sardênia, tem cidade tem, tem, na Sardênia, tem cidade, muita gente, acima dos 100 anos mas, nunca parou de tomar o vinho agora, um vinhozinho bom desse maravilhoso Abruzzo, é uma região da Itália não é muito longe daqui é, um vinhozinho desse é muito bom pior, é o cigarro, né que você viu a velha lá, a broca lá meu Deus do céu é um um pigarro do caralho e outra coisa, o pessoal que vem, pode me botar pra lascar me pode xingar, não tô nem aí outra coisa, é, eu acho muito errado, rapaz sabe o que, como é que pode, né, rapaz ela, ela vê que aquela gente lá é muito simples, né o pessoal é muito simples lá do interior e ela se acha a senhora lá se acha se acha, não sei, a Deus, a rainha, não sei mas quem é é isso que me dá raiva, né falando cuscuz em top rapaz, que coisa baixa, né, rapaz falando do negócio do chocolate do chocolate que a pobre entrou quer dizer que, vê, olha como o Brasil tá olha como o Brasil tá uma gente, quer dizer que aquele pessoal porque é mais humilde, não pode ir numa cacau show não pode, isso, rapaz eu lembro muito bem, eu tô muito anos aqui eu tô muitos anos aqui eu vou uma vez por ano no Brasil só que agora não vou quando eu ser vacinado aqui, eu não vou eu lembro que no Brasil, eu viajava tinha época que eu viajava duas vezes por ano para o Brasil aí eu vi que quando deu o boom no Brasil, né naquela época que todo mundo podia tava comprando carro, moto, essas coisas voando aí começou a classe média alta do Brasil falar mal do pessoal mal vestido pegando avião e virou não sei o que esse povinho aí é o povinho que vai pra Miami chega aqui mal educado pra caramba eu já vi gente aqui brasileira com mal educação não todos, não todos muita gente deu-me livre essa classe essa classe que fica olhando como é que aquele povo come como é que aquele povo se veste é muito triste isso aí eu não sei olha, eu não sabia nem o que era a palavra resenha eu não gente, eu não quero nem saber de porra de resenha eu não tô fazendo resenha não eu tô falando a verdade aqui só isso o negócio de resenha eu não quero nem saber eu vou botar eu vou continuar botando meus vídeos da Itália aqui que eu adoro a Itália eu viajei muito dentro da Itália viajei um pouco dentro da Europa porque aqui é tudo mais fácil aqui tudo é é tudo mais barato as coisas sabe pra nós viajar aqui é muito bom você pega um trem aqui eu pego um trem vou pra Alemanha um trem bala é luxuoso demais o trem custa eu acho que custa menos que uma passagem de ônibus aí no Brasil é muito olha aqui eu fico sabe sabe o que coisa eu fico pensando essa senhora né a senhora lá a broca lá falando mal desse pessoal ali eu fico pensando meu Deus do céu aqui onde eu moro nessa região o pessoal deixa deixa uma chave como é a chave dentro da Ferrari ninguém nem mexe é assim povo simples ninguém tá nem aí o você vai olha você aqui o povo é tão simples uma povo muito rica muito rica é tão simples que se você vai trabalhar no caso eu trabalho com placa de gesto eu não sei como diz no Brasil aí não mas é um é um trabalho que tem aí no Brasil mas eu tô vendo eu já vi uns vídeos aí no Brasil que é muito atrasado aqui a gente tá muito na frente eu faço mais ou menos eu vou mostrar só bem rápido aqui faço esses trabalhos aqui ó depois eu mostro melhor até os trabalhos aí eu fico olhando né quando o pessoal começou a viajar aí no Brasil as classes médias né começavam a falar mas rapaz esse cara mal vestido uma vez tinha um cara um cara que eu vi até eu vi na televisão aí eu acompanho muito o jornal aqui no Brasil eu sou muito ligado eu amo meu país aí eu vi um cara uma senhora falando de um cara que tava mal vestido no avião mas rapaz eu não sei por que isso porque e pior que o cara era um juiz depois fudeu essa mulher aí fudeu não sei o que é que deu mas deu muito pra ela aí eu fico pensando rapaz uma classe média brasileira né essa classe média alta brasileira humilha muito humilha muito 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 principalmente essa senhora aí a Bruaca lá a Bruaca Renda do Pigarro ela ótimo copinho só basta ela ficou olhando pra aquele povo lá né como come olha eu fiquei tão eu fiquei tão eu fiquei com raiva sabe por que porque a mulher dizendo que lá era cuscuz de mano cuscuz de mano no entope falando com essas ironia baixa essas coisas aí rapaz eu fico pensando senhora se a senhora a Bruaca tô falando da Bruaca lá viagem senhora viagem veja outra cultura vai ver outras coisas que eu acho que vai fazer muito bem pra você viu vai fazer muito bem é uma tristeza né rapaz tanta inveja tanta coisa resenha essa história de resenha aí é um é uma desculpa pra ficar pra usar o preconceito aquilo é muito preconceito que ela usa viu falando sério dizer que a janela é pequenininha não sei o que da casa ninguém rapaz eu não sei olha eu juro por Deus eu quero nenhum não precisa olha nenhum não entra no meu canal não se inscreva ninguém não quero não não quero like não quero nada os comentários que aí tão botando pra fuder em mim viu mas tô nem aí minha resposta é minha resposta é sorrindo veio uns velhos aí não tenho nada contra o velho viu tô só dizendo mas uns babaca né aí veio botar pra lascar mas não é você não sei o que você não sei o que rapaz eu tô falando a verdade minha amiga agora eu não acho justo também defender uma preconceituosa daquela porque aquela mulher tem muito preconceito com aquele povo viu muito preconceito ela faz tudo aquilo ali é só pra é só pra ver se ela tá doida pra pagar um dinheirinho com o youtuber senhora a senhora talvez já seja até aposentada vai fazer outras coisas melhor vai fazer certo faz os vídeos que a senhora quiser mas sem essa essa baixaria toda né de ficar com preconceito com aquela gente falando como a gente come como a gente se veste que tristeza eu fico mordido porque rapaz a senhora lá não sei se é avanho não sei quem é porque eu não eu assisto os vídeos que eu assisto aqui vou falar a verdade o vídeo que eu assisto mais aqui é do senhor Marcelinho que eu desde o começo que eu assisto que é até uma terapia aqueles vídeos dele é muito bom e ela falando dessa senhora dessa vanha aí vanha dos coisas não sei de que que a mulher foi comer um salgado eu não sei se foi essa comeu um chocolate aquele chocolate e chocolate a mulher não gostou porque cacau chão é maravilhoso que pobreza ô meu Deus do céu é muito triste meu amigo agora aqui na Itália já é já é vai dar 10 horas 10 horas 10 e 10 pra um pouco vou dormir que amanhã trabalho né tenho que começar a trabalhar e a pandemia que graças a Deus tá melhorando muito muito mesmo não aqui onde eu moro mas tem outras partes que o negócio tá feio ainda viu que já rapaz na verdade essa pandemia eu queria entender essa pandemia mas é muito complicado viu eu acho que aqui a gente tanta gente que pegou essa coronavírus pegou e não sentiu nada talvez eu tenha até pego mas só que tem um detalhe aqui rapaz aqui no Brasil é complicado né dizer perguntar não tem que ir pra rua o problema como é que o povo vai fazer né rapaz o pessoal mais pobre é difícil é muito complicado e outra coisa é o pessoal diz aí também eu vejo muito né vejo muito eu assisto todo tipo de jornal uma vez que o pessoal diz é tem que deixar só os velhinhos em casa e o jovem pode sair mas porra mas tem casa no Brasil das favelas que tem 10 pessoas dentro de casa é impossível é muito complicado aqui não aqui é muito forte a lei aqui olha aqui a gente estamos a gente não podemos sem máscara é impossível sair é impossível dentro do carro eu uso a máscara e supermercado essas coisas tem todo supermercado aqui na entrada tem tipo um computador que conta quantas pessoas tem dentro do supermercado quando entraram quando saíram só aí fica uma luz vermelha e verde só entra quando sai aquela outra vamos dizer 500 pessoas dentro do supermercado só entra aquelas 500 aí sai um aí libera a porta para entrar o outro é desse jeito e todo mundo com o distanteamento deu uma melhorada mas é esse vírus é em qualquer lugar do mundo é complicado apoio meu povo aí boa noite boa noite a todos aí vou tomar meu copinho de vinho vou já dormir assistir um pouquinho um pouquinho aqui a televisão brasileira também porque eu gosto muito de assistir um pouco das coisas do Brasil é assim valeu valeu senhora alô valeu brigadão e aí Obrigado.